Música Fala galera que curte Tendência, estamos aqui no 11º Rodeio Interestadual de Balneário Pinhal. Eu estou com a Prefeita Márcia Tedesco. Então Prefeita Márcia, como é que estão sendo esses 3 dias até agora de um rodeio? Eu agradeço ao canal Tendência pela forma como vem assistindo aos eventos da Prefeitura, estando sempre presente e dizer para vocês através desse canal que nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Muito embora tenha mudado a data do evento, este evento por determinação do MTG, ele passou para um final de semana antes do Carnaval, tendo em vista que a nossa data mestra, data correta, seria no primeiro final de semana de março. Nós estamos satisfeitos. Quem está de parabéns também é o PTG Túnel Verde. Nós ultrapassamos a marca de 400 laçadores, né? E só no laço prenda nós temos mais de 150 participantes. Então a gente acredita que o sucesso não foi comprometido pela transição de datas, né? Nós temos vários shows. Hoje à noite nós temos baile com o JJ, né? Isso é o que a galera gosta, né? Com certeza. Um conjunto tradicionalista da regional e que vem de encontro aquilo que o pessoal gosta. Então assim, pessoal, nós estamos aqui para bem recebê-los e ainda há tempo. Hoje à noite um grande baile com o JJ e amanhã toda final das provas de rédea, das provas de laço, das provas de gineteada e vai até às 10 da noite amanhã ainda. Entrega de premiação. Então venha conferir, venha fazer um churrasquinho no rodeio, venha passar o domingo conosco. Aguardamos vocês. Então, gente, ainda tem muito tempo para curtir, hein? Temos hoje e amanhã até às 10 da noite. Vamos curtir esse rodeio.